Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel, através do sinal digital da TVE e também pelo www.tve.com.br. No programa desta quarta-feira, nós vamos falar sobre o carnaval com o Kleber Tavares, vice-presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre. Também teremos a música do Cláudio Levitin, que faz show nesta sexta-feira. E vamos ainda falar sobre a peça infantil Bicho Lógico, com atriz e artista circense Débora Rodrigues. Ela sobe no palco do Teatro Renascença no sábado e no domingo para contar as histórias adaptadas do livro da escritora gaúcha Paula Tautambal. Eu converso agora com a Débora Rodrigues sobre esse espetáculo que tem direção e produção musical do Gilmar Messias. Débora, tudo bem? Vamos falar um pouco de como transpor esse livro, que é cheio de formas, que é cheio de rimas, para o palco. Tudo bem? Tudo bom. Então, resolvemos colocar o Bicho Lógico no palco, muito em função de eu estar contando as histórias infantis durante a pandemia, contando para a minha filha, e ela gosta muito dos livrinhos, e aí surgiu a ideia de transpor do livro para o palco. Um desses livros era justamente o Bicho Lógico. E o Bicho Lógico, autografado para ela pela Paula, ela gostava muito do livrinho, e a gente começou justamente fazendo a ideia que está em cena, que é trabalhar com as figuras geométricas, que é muito utilizada pelas crianças, nos desenhos que a gente também assistiu muito durante a pandemia. brincar de recortar, de fazer bichinhos colocando olho, nariz, orelha, de várias formas. A gente fazia de bonecos, de palitinho, e aí surgiu a ideia de colocar no palco, e nós colocamos, fizemos a adaptação do livro para o palco. Está sendo muito do agrado das crianças dessa faixa etária, que é indicado de zero a seis anos, mas os grandes também, a família vai, os pais gostam, como todos os espetáculos que o Circo Girasol produz, que é direcionado para a família, com a direção do Dilmar. Então, o Dilmar tem esta característica da sensibilidade na abordagem do teatro para o público infanto juvenil. e está sendo de muito agrado, até porque esse livro, ele já foi bastante trabalhado pelas escolas, então muitas crianças já vão conhecendo os bichos. Um livro lançado em 2017, tem uma circulação bem interessante. E tem uma das características do livro, que é trabalhar a repetição e a justaposição. A gente vai acrescentando figuras, compondo esses personagens, cada um desses bichos, e também vai acrescentando mais uma característica. Como é que foi transposto isso para o palco? Isso, exatamente. Então, falando sobre o cenário, que a direção de arte é do Diego Stefani, colega nosso do Circo Girasol, um grande artista. E a gente vinha justamente pensando como fazer esta transposição da repetição. A ideia surgiu em colocar, como se fosse uma página em branco, a página do livro, que é como está no livro, começa com as figuras soltas. Então, a gente faz a página branca e aí cada animal vai sendo construído. Então, a gente aproveitou, a gente trabalha, e essa é uma característica do cenário e dos adereços, com o material sustentável. Então, os bichos são compostos de papelão, de isopor, e foi trabalhado justamente assim, a montagem dele durante a cena. Tem um que é de papelão, outro que é de isopor, outro é uma caixa. Então, assim, as crianças vão vendo a montagem deles. Inclusive, elas sabem o próximo que vem. Eu faço uma pergunta, mas está faltando algum? Elas já sabem, já conhecem o livro. Então, essa montagem é que torna interessante a colagem, a colagem das figuras, do triângulo, do retângulo. Então, eles têm tamanhos variados. Assim como é proposto no próprio livro. E a repetição também está na música, que daqui a pouquinho o Levitam vai mostrar para nós um pouco dessa música, que está lá se repetindo, passando em várias formas, em vários momentos, a mesma canção vai repetindo. Essa era uma das... do interesse do diretor Dilmar Messias, que era colocar uma música que ficasse também repetindo. E por isso ele convidou, escolheu o Cláudio Levitam pela característica do trabalho do Cláudio também, um grande compositor, né? E para que ficasse no ouvido das crianças, e as crianças ficam cantando, e quando acaba o espetáculo, elas ficam com a música... Eles que têm o livro, vão para casa ler o livro e continuar cantando, provavelmente, né? Isso. E aí, para marcar também essa repetição, ele convidou a Kitty Santos para fazer os arranjos. Então, para cada bicho tem uma variação da música tema, né? A partir da característica do bicho, né? Então, eu vou chamar aqui mais uma vez para o espetáculo, aqui, Bicho Lógico, sábado e domingo, 16 horas, Teatro Renascença Verinda Érico Veríssimo, Centro Municipal de Cultura. Obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Parabéns pelo espetáculo aí. E a gente vai ouvir a música, né? Que repete durante o espetáculo aí, a composição do Claudio Levitin. O Claudio Levitin que faz show na sexta-feira, no Espaço 373. Mas antes da gente falar sobre esse show, o Claudio Levitin mostra um pouquinho dessa trilha para nós. Certo, Levitin? Era uma vez, nossa história é assim, Começa do começo e termina no fim. Era uma vez, era uma vez, Um bicho lógico da vez. Querem que eu conte pra vocês? Era uma vez, um gato chinês, Um macaco português, E um elefante holandês, Um cão polonês, Um corvo coelho escocês, Era uma vez, Um bicho lógico da vez. Querem que eu conte pra vocês? Era uma vez, nossa história é assim, Começa no começo e termina no fim. Era uma vez, Era uma vez, um bicho lógico da vez. Querem que eu conte pra vocês? Era uma vez, nossa história é assim, Começa no começo e termina no fim. Era uma vez, era uma vez, um bicho lógico da vez. Querem que eu conte pra vocês? Essa história vai ser contada no espetáculo bicho lógico, Como a gente conversou. E outras histórias a gente acaba conversando daqui a pouquinho Com o Levitin, Que fala sobre o show que ele faz no espaço 373. Agora a gente faz um pequeno... A gente vai pro... Ah, agora ficou, agora fiquei na dúvida. Deixa eu botar que fazer essa cabeça de novo. É, mas aí, tava no vai, não vai. Pode voltar ali pra mim? Vou ter que agitar isso aí. Vamos lá. Não, não chamei o VT ainda. 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 Cláudio Levitin segue conosco e no segundo bloco a gente conversa sobre o show que ele faz no espaço 373 amanhã. Agora nós falamos sobre artes visuais e resistência. O Museu Antropológico está trazendo até o dia 7 de julho uma mostra sobre a história e memória das retomadas caigangue no Estado. Um desafio sobre a situação dos povos indígenas. Para os organizadores, o protagonismo dessas pessoas ao longo de todo o processo da concepção da mostra foi fundamental para a construção qualificada e representativa. Aspectos gráficos da cultura indígena em meio a recuperações territoriais, retomadas e autodemarcações. É uma junção de dois projetos, principalmente o pessoal da retomada de Canela, projeto que eu faço parte, estou há uns dois anos e meio, junto em fotos e também em vídeos. E também o projeto Resistência Caigangue, que é do coletivo Catarse, que já está há um pouco mais de tempo visitando e gravando com outras retomadas do Rio Grande do Sul. Além disso, a gente tem também artesanato da retomada de Canela e também da aldeia da Lomba do Pinheiro. Esse espaço aqui do memorial e do museu é importante para dar visibilidade para essas lutas, para as pessoas que não sabem sobre os povos indígenas aqui do Sul, porque muita gente acredita que eles só estão na Amazônia. Enfim, é um senso comum que a gente está tentando também quebrar, para que as pessoas reconheçam e, eventualmente, até apoiem as questões indígenas aqui no Sul. Como é que ele foi escolhido para ser, para representar toda essa questão? A curadoria foi feita, então, eu, a Clementine, que é antropóloga, o Marcelo, que é fotógrafo, e o cacique Maurício, da retomada de Canela. Então, ele que deu esse nome. São palavras em caigangue que significam, então, esse momento de retomada, a conexão com a terra, com a natureza, e a questão da memória, no sentido de que a retomada, ela traz, além de recuperar território, também práticas, costumes, a língua, coisas que os antigos faziam e que está sendo resgatada agora. Outra coisa que a gente tentou trazer é a importância da araucária, né, que a gente tem aqui algumas fotos, bastante, que a araucária está sempre presente, a gente trouxe também partes da araucária para dar essa ambiência, porque é uma árvore, a araucária e o fruto dela, o pinhão, são bastante tradicionais do povo caigangue, né, há milhares de anos tem estudos que contam como essa árvore foi plantada pelos ancestrais do caigangue, e hoje em dia eles valorizam muito, é sempre muito, uma coisa muito importante, a época do pinhão, a colheita do pinhão, a presença, a existência de araucárias, que foi uma árvore muito devastada, né, no início do século XX, mas que hoje é protegida, e os caigangue têm essa vontade também de estar perto delas, né, então são práticas antigas, é uma forma de renda também, né, quem quiser apoiar a causa indígena, comprar artes nato é sempre importante, sempre eles estão precisando, né, porque, enfim, todos os séculos de colonização e violência geraram, então, muita pobreza, muitas situações complicadas hoje em dia, né, então, acho que a arte, ela também entra nesse sentido, mas, às vezes, tem bastante significados que a gente não conhece, mas que eles colocam com muito carinho nos artesanatos e nas artes que eles fazem. O evento, promovido em parceria com o Coletivo Catarse e com a retomada Caingangue com o Rumag, integra a segunda edição do projeto Repensando 19 de abril. Depois do intervalo, tem mais música do Cláudio Levitin, e também vamos falar sobre o desfile das escolas de samba de Porto Alegre, que acontece na sexta, sábado e domingo. A gente já volta, é rapidinho. Estação Cultura de volta. E na sexta-feira, a partir das nove da noite, os desfiles do Carnaval Oficial voltam a Porto Alegre depois de dois anos. No primeiro dia, passam pela pista do Complexo Cultural Porto Seco as escolas do Grupo Prata. No sábado, é a vez das escolas do Grupo Ouro, e no domingo, desfilam agremiações convidadas. Eu converso agora com o Kleber Tavares, vice-presidente da UESPA, União das Escolas de Samba de Porto Alegre, sobre o que podemos esperar desse Carnaval, que terá transmissão pela TVE, em parceria com a Cubo Play. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. O que bom, que mais uma vez, o Porto Seco está sendo utilizado pelas escolas de samba, tem esse desfile acontecendo. O Carnaval da Retomada, o pessoal tem falado, né? Isso aí, saudação do MIS, saudação nossos telespectadores da Estação Cultura. Realmente, por dois anos, o Carnaval, que a gente adota um outro termo, na verdade, não é da retomada, é o Carnaval da Transformação, porque é um marco, um novo tempo do Carnaval de Porto Alegre, onde tem parcerias público-privadas entre poder público, o Executivo, produtoras comerciais e o povo carnavalesco. É um novo formato, um novo cenário, mas temos certeza que será de grande valia e um novo impulso ao Carnaval voltar ou ser melhor do que era alguns anos atrás. Pois é, são duas entidades que representam as escolas de samba, que representam as escolas que desfilam no sábado, né? Exatamente isso, né? Não, na verdade, a OESP representa todas as escolas, tem escolas do Grupo Prata, do Bronze e do Ouro, e também tem escolas de Porto Alegre e escolas da região metropolitana. Essa representatividade não é por grupos. A outra entidade que também tem um papel fundamental é a OCEGAP, que também representa escolas do Grupo Ouro, Prata e Bronze e também de região metropolitana. Essa é a diferenciação. Bom, e as entidades estão apoiando e compraram super essa ideia, né? Qual é a grande transformação deste Carnaval para o Carnaval anterior que a gente teve na pista de eventos? Olha, a grande transformação, na verdade, ela está tanto na fase organizacional quanto na parte de patrocínio. Vamos chamar assim patrocínio, para facilitar. O que aconteceu? Por decisões do Executivo, durante alguns anos não tivemos aporte nenhum do governo municipal. Então, em 2019, tivemos um Carnaval totalmente, totalmente bancado pelos carnavalescos. Aquele sim foi o Carnaval da Resistência. Esse é o primeiro nome que nós demos. Saiu praticamente toda a estrutura que existiu lá saiu do bolso do povo do Carnaval, através de gestões dessas duas ligas que eu estou falando aqui. Em 2020, já tivemos a participação do Poder Econômico através de uma produtora comercial e também, de novo, do povo carnavalesco. Em 2021, não teve o Carnaval, por razão óbvia. Já em 22, é um Carnaval da transformação porque voltou a ter, agora sim, a participação do Poder Político Executivo através de fomentos, incentivos à cultura, editais de fomento às escolas de samba. Continua com o fator econômico, que no caso são as produtoras, a Cuboplay e a 3M, e as escolas de samba. Então, essa que é a verdadeira transformação que voltamos a ter um cenário de parceria público-privada para começar a fazer um Carnaval que o povo porto-alegrense merece. Bom, e aí a gente tem esse primeiro ponto do que pode ser uma grande escalada do Carnaval porto-alegrense. Retomar um aspecto que o Carnaval sempre teve aqui, que é um grande desfile, tanto quanto outros lugares do Brasil. Isso, Porto-alegre já teve há anos anteriores no compasso de ser o terceiro maior Carnaval do Brasil, perdendo para Rio e São Paulo por razões óbvias. Tivemos um decréscimo, sim, nós admitimos isso, mas a persistência e a resistência do povo carnavalesco não deixou morrer. Tivemos agora essas parcerias que eu já falei para fazer essa transformação e retomar, porque ele é muito mais do que uma festa, né, Domício? Ele é um alavancador da cadeia produtiva do Carnaval. Temos milhares de pessoas que ganham dinheiro, não vivem do Carnaval, seria arrogância dizer isso, mas são costureiros, são eletricistas, são serralheiros, pintores, que têm mais uma cadeia produtiva para exercitar a sua profissão. Existe uma longa cadeia produtiva das escolas no Carnaval, as escolas de samba estão abertas durante o ano todo, vale analisar isso, a pandemia foi um grande dificultador nesse sentido também, o processo da questão da comunidade. E lembrando, então, o Carnaval de Porto Alegre aconteceu na sexta, sábado, domingo, Complexo Cultural do Porto Seco, também na Cuboplay, mas também aqui, né, na TVE. Então, acompanhe conosco. Lebre, obrigado pela tua presença, um bom Carnaval para todo mundo aí e esperamos uma grande festa, com certeza. Nós agradecemos à TVE por essa parceria que também vai transmitir em canal aberto para todo o Rio Grande do Sul, e também que seria um... essa parceria é muito bem-vinda para todos nós. Obrigado. Excelente. Bom, a gente vai agora com um pouco mais de música do Cláudio Levitin, em seguida eu converso com ele sobre o show que ele faz na sexta-feira, no Espaço 373. Nada além da lua sob o céu, nem eu E o breu da noite a escurecer em mim A solidão e o chão que não há Nada mais, nem paz Tudo se desfez No breu da solidão e o chão que sumiu Agora é tudo o céu em mim Tudo o céu em mim Agora é tudo o céu em mim Tudo o céu em mim Eu sou nada, nada além da lua sob o céu E eu sou o breu Agora é tudo o céu em mim Tudo o céu em mim E eu sou nada, nada além da lua sob o céu E eu sou o breu Agora é tudo o céu em mim Tudo o céu em mim No ano passado, o Cláudio Levitin lançou o álbum digital Só a Canção Um trabalho que começou a ser elaborado em 2015 As canções que estão nesse álbum Podem ser conferidas nesta sexta-feira Lá no Espaço 373 Também participam do show O Fernando Corona e o Fernando Pesão Seja bem-vindo aqui, Cláudio Levitin Muito obrigado É um prazer enorme estar aqui na TV Um abraço para todo mundo E poder estar de novo presencialmente Aqui, poder compartilhar com vocês E esse show também tem essa característica O disco que foi produzido durante a pandemia Finalizado E agora vai poder ser compartilhado Junto com o público, mais perto das pessoas É, vai ser uma experiência boa Porque a gente lançou as músicas E a gente não teve esse contato De tete a tete Trocar a canção, cantar E a pessoa reagir a ela Tudo por conta da pandemia Inclusive nós tivemos Foi marcado esse show Em maio de 2020 Se não me engano Foi quando fechou em março E aí a gente não Não pôde Nem terminar o disco Tivemos que concluir ele Virtualmente Assim A longa distância O trabalho foi feito no estúdio do Kiko Ferraz E ele também precisou se organizar como estúdio Seis meses depois a gente retomou o trabalho E começamos a concluir ele O Fernando Pesão é o produtor do trabalho E o Corona é o pianista Como parceiro e que fez as versões dessas canções em piano Um piano muito lindo assim Que eu chamei assim de um piano cristalino Que de certa forma inspirou também a logomarca desse disco Que é um piano de gelo descongelando Ele vai se desmanchando Que é o piano do Corona Bom, isso até representa um pouco do que a gente está vivendo Esse descongelamento dos artistas Da produção musical Que teve parada Mas que de certa forma também aconteceu Mas, Cláudio, tu falaste Que o Fernando está lá fazendo o piano Está apresentando para nós as músicas nesse formato violão Que é o formato onde elas foram compostas Mas o disco é um disco basicamente de voz e piano Exatamente Esse trabalho Eu me inspirei assim um pouco É um pouco Tem uma história Uma canção pessoal Muito importante na minha vida Que foi Eu fiz uma canção Baseada em cima de um poema Do meu avô Que ele fez em alemão Para minha tia Elza Que era minha professora de canto E essa canção Quando ela era jovem Ela tinha uns 14, 15 anos E eu me inspirei Pensei em uma melodia E peguei esse poema dele E fiz essa canção Que eu não vou tocar aqui Porque ela é de piano E ela me inspirou Num projeto também De música romântica clássica Do Schumann e Schubert Os dois grandes compositores De música romântica Que trabalharam muito com voz e piano E esse disco então Veio nesse tom Voz e piano Tem essa canção De um formato meio clássico E outras canções todas Cantadas com o piano E então Essa música É uma homenagem também A meu avô A minhas tias A minha mãe Já que a minha longa milonga Foi uma música Um trabalho que eu dediquei Ao meu pai E meus tios O meu lado paterno Esse é o meu lado materno E são canções de amor Todas elas Como o trabalho esse do Schumann Que era também Só canções de amor E de Sobre falar também Sobre a morte Sobre a vida E despertadas também Por essas relações de amor Entre pai e filho Entre outras relações Inclusive familiar Porque tu também Te despertou também Parte da composição Quando tu estivesse visitando Se tu estivesse fora Aqui do Brasil inclusive Foi Eu viajei para a casa Do meu filho Que morava em Londres Depois a minha irmã Que morava em Hamburgo E tudo isso me inspirou A fazer canções em inglês também Foi uma viagem assim No universo da música Inclusive Nós fizemos uns clipes Das canções Que estão no trabalho E no meu canal Do Youtube Dá para ver Os clipes Que a Karina Minha filha fez Com o meu neto Então eu cantando Essa canção Que eu fiz para o meu avô Com o meu neto E junto nós Compartilhando Dessas gerações que vem E que de certa forma É o que nos move Até estava ouvindo agora Entrevista sobre os carnavais De Porto Alegre Ali as escolas de samba São famílias que se encontram E ficam um ensinando para o outro Os passos e as ideias Esse é o trabalho Que eu acho que da arte teve E eu acho que a pandemia Por um lado Nos recolheu todos nós Eu chamo que o ano da pandemia Foi o ano sabático Que inclusive Nunca aconteceu Na história da humanidade Que o mundo inteiro O globo parasse Todo mundo se recolhesse E tivesse esse cuidado Com o outro e consigo Para poder superar a pandemia Dali surgiram várias canções Inclusive a canção Que eu fiz para a peça Do Bichológico Eu fui também na pandemia A gente fez a longa distância Gravei E o Dilmar estava também lá Em Porto Alegre Eu estava no interior E tudo foi feito a distância Mas deu certo Também é um momento Que a gente conseguiu Mesmo a distância Continuar produzindo Esse é um momento Realmente histórico Então o Cláudio Levitam Mostra as músicas Do disco Só a canção O disco também está disponível Nas plataformas digitais Para ouvir Também os vídeos Da Karina Estão por lá Nessa sexta-feira A partir das 21h 9h da noite No espaço 373 Ali na Comendador Coruja 373 Levitam Obrigado pela tua presença Eu vou antes de cantar Essa última música Complementar uma informação Que é uma surpresa Para quem for no show De sexta-feira Vai também ouvir canções Que eu e o Corona fizemos Em parceria com o Luiz Fernando Veríssimo Do livro Poesia numa hora dessa São canções muito engraçadas Que nós dois compusemos E vamos também O Pesão vai fazer a parte da bateria É parceiro nosso Nós vamos homenagear O disco Saracura Do Saracura Que nesse ano Faz 40 anos E é a primeira homenagem Ao disco do Saracura Esse show nosso Bom, então Um grande show Um grande espetáculo Nessa sexta-feira A gente vai fazer o seguinte A gente encerra O Estação Cultura De hoje Lembrando que a gente tem Um novo encontro amanhã Mas também a gente tem A partir das 10h da noite Uma representação Então tá vendo aqui Às 6h Pegou no finalzinho Representação às 10h Não pegou Pegou no finalzinho Da representação Das 10h da noite Vai, corre lá No canal da TVE No Youtube E a gente fecha Esse Estação Cultura De hoje Dessa quarta-feira Com um pouco mais De música Cláudio Levitã Por favor Agora retires de ti O que tens de mim Não me devolvas Não preciso mais Arranco de mim O que tenho de ti Mas não consigo Isso dói demais É tanta dor Mais do que um membro É tirar de mim O que já nem lembro Quem sou eu Quem és tu 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 Sempre fomos nós Sempre fomos luz Quem sou eu Quem és tu Quem sou eu Quem és tu Agora é sombra Sobre mim É escuridão É o fim Ah, o fim Enfim, o fim Será que enfim Agora o fim Terá seu fim Ah, o fim É o fim É o fim Obrigado.